Vamos precisar de quatro, quatro búfalos selvagens para serem montados em pelo. Montados? Búfalos selvagens? Deve estar brincando. Usaremos palhaços para protegê-los, como fazem nos estates. Usaremos gnuos para o que vocês chamam de pegar ou boia-unha. E usaremos novilhos para a prova do laço. Três palhos, cada um testando uma habilidade diferente. Usaremos boleadeiras, certo? Perfeitamente, isso é a beleza da disputa. Cada um faz o que faria em seu próprio país. Alguma pergunta? Parece que há uma pequena injustiça. Os gaúchos têm uma vantagem de tempo. Eles não terão que desmontar usando seus métodos de captura. Simplesmente atiram as boleadeiras. Já tirou uma boleadeira de um cavalo? Não, eu não. Considerem um handicap. Afinal, eles vão competir com o campeão do mundo. Mais alguma pergunta? Ótimo. Os caminhões estarão aqui na quinta-feira para apanhar os animais. E nada de animais domesticados. Quero os animais mais bravios que possa pegar. Afinal, queremos que os espectadores tenham boa impressão. Wellington. Quer que quebremos algum osso em especial? Ou um litro de sangue chega? Sei que os espectadores gostarão de qualquer coisa que o senhor ofereça, senhor Sinclair. Numa distribuição, tele-show. Chet Connors é o astro de... Cowboy na África. Participação de Tom Nadine. Ronald Howard. E Gerald Edwards. Versão Brasileira, TV CineSons. Tchau. 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 Comandante rei? Um momento, então. Estão quase brigados. Vamos! Agora, o que temos? Estique a corda. Estique a corda. Pronto. É o número 3. Por que tinham que pegar um tão grande? Os que estão apoiando-os para a criação não são desse tamanho. Nós não queremos esses no rancho, Samson. São muito grandes, muito perigosos para serem domesticados. Na verdade, eu estou surpreso por Jim e John Henry se saírem tão bem. Alguém já tentou pegá-los antes? Duvido, Samson. Muitos caçadores os consideram os animais mais perigosos do continente. Mais ainda que os elefantes? Oh, sim, sim. Muito mais perigosos. Acha que ele pararia com um litro de sangue? Basta colocá-lo no engradado e conseguirá isso. É bem grande, não. Vamos botá-lo no caminhão, Samson. Jim, aquela caixa não aguentaria. Mais uma milha. Mandarei Charles preparado outra manhã. Eu espero que o Wellington se lembre de repostar as armações. Eu também. Comandante, eu acho que vou até o Vale Rift para localizar outros animais. É uma boa ideia. Eu vejo uma tarde. Tchau. Pelo menos poderíamos ajudá-los a carregar os animais. Para um de nós felizes, mesmo que seja apenas para torcer um pulso? Se não vencermos, ficaremos anos presos aqui. Não podemos correr nenhum risco. E quanto a ele? O que tenhamos? Seus cavalos ficarão esgotados. Eles cansados. Como poderá ser justo? Rui. Pense nos pampas. Pense em como você se sentirá, se nunca mais os vier. Pense em toda aquela gente que está à nossa espera. Que precisa de nós. Como foi, John? Tiveram sorte? Vocês estarão mesmo prontos? Foi pena perderem a brincadeira hoje. Foi um grande espetáculo. Tenha cuidado, Rui. Não estrague o trabalho da manicure. Você tem que ficar bonitinho. John, nós só queremos fazer uma honrada demonstração de... Ora, acabe com essa conversa. Não me fale sobre honra. Compare o estado dos nossos cavalos com os seus. E depois me fale em honra. Não sabe como o dinheiro é importante para... Rui. Deixe o rapaz trabalhar. Estão ganhando metade da renda para competir e fornecer os animais. Nós só ganharemos alguma coisa. Se ganharmos. Por que ajudarmos vocês? Seu senso de honra está me quebrando o coração. Ora, vamos acabar com isso. Qual é o problema desta vez? Estávamos discutindo honra. Bem, para o benefício de todos, eu peço que deixem o rancho. Teremos uma semana muito dura. E queremos que ela termine sem outros embaraços. Sinclair disse que podemos ficar até depois do rodeio. Talvez tenha dito porque julgou erradamente que vocês ajudariam a capturar os animais. Agora eu peço que vão embora. Hospitalidade britânica. Vocês irão embora amanhã bem cedo. Eu espero que tenha sobrado água quente. Amanhã à noite nós estaremos pregados. Entraremos chover antes. Isto é, se os gnos deixarem que hajam um amanhã à noite. Samson e eu vimos um bando de belos espécimes. Dos mais fortes que já vi por aqui. Teremos um dia perfeito. Entre. Eu só vim agradecer a hospitalidade. Desculpem por termos causado tantos transtornos. Queria que fôssemos amigos. Podíamos ter sido. Houve um momento em que pensei que éramos. Nunca estive num rancho de criação. Eu aprendi muito. Quero agradecer por isso também. Escute, por que vocês inventaram aquela história? Queriam os nossos empregos? Seus empregos? Não seja ridículo. Ouvimos falar dos famosos cowboys. E queríamos ver se realmente eram bons. Certo, Rui? Costuma entrar sem bater? Pois não, meu caro Sr. Sinclair. Antes de ir, Sr. Sinclair. Eu gostaria de fazer uma aposta com o Sr. Meu cavalo contra a sua fivela. Rapaz, por que não dá o fora? John Harry. Um outro cavalo sempre será útil. Creio que sim. Com a cela? Combinado. Como o rapaz já disse, deu fora. Não esqueça de levar a tizema. Você também pode ir, Júnior. Olha, e se ele ganhar? Deixará que ele leve a fivela? O que faria você? Bem, entregaria a fivela e choraria um bocado. Olha, vá tomar banho, viu? Vim até aqui para ver como estão as coisas e para lhe mostrar isto. Vejam. Por que o nome dele é em destaque? Porque ele é famoso. Para que alguém ganhe dinheiro, teremos que vender entradas. Ele venderá, você não. Vamos. Onde vão eles? No que me diz respeito, deixaram de ser bem-vindos. Creio que vão voltar para Nairobi. Cuidado, Jay! Será um grande rodeio. Samson, pegue o laço. Tem que jogar por cima do barril. Me mostra. Com a sua corda, como não rodeio de verdade? Está certo. Agora veja. Quer apostar, cowboy? Se ainda quer apostar, quanto é? Eu não jogo. Espero que lasse tão bem no domingo. Não haverá rodeio no domingo se não terminarmos. Ainda estão faltando quatro guinus e quatro novinhos. É, e só temos dois dias. E talvez outro búfalo selvagem também. O último era muito pequeno. Aqui está, Tigre, novinho, vindo da América. Oba! Sobe estar brincando. Já viu o tamanho daqueles chifres? Ah, nós sairemos bem. Filho do Pepeão do Mundo. Claro. Vamos a um rodeio juntos. Tinha que se vestir a caráter, não? Obrigado, Jimmy. Oba! Direitei como eu queria. Devem estar brincando com esses animais. Ora, Wellington, o que é que você quer? Dinosauros? Esse bicho está longe de ser um dinosauro. Pensei que seus cowboys pegassem coisa melhor. Olhe para ele. O público vai rir se ele entrar na arena. Ora, eu creio que você não tem a mínima ideia do que seja pegar um búfalo selvagem. Não me interessa, se é fácil ou difícil capturar um búfalo. Só quero animais com um tamanho decente. E depressa, não temos mais tempo. Escute aqui, Wellington. Jim e John Henry estão fazendo o que podem. Se isso é melhor, então eu escolhi cowboys errados. Olhe, precisamos de animais ferozes, de matadores, não de animais magricelas como esse. Você sabe que um animal magricela como esse pode matar um homem num minuto? E o maior pode matar um homem num segundo, certo? Diga aos seus cowboys para deixarem de fita. Fita? Dê-lhe mais alguns dias. Creio que talvez lhe faça uma surpresa. Dê-lhe mais alguns dias. Dê-lhe mais alguns dias. Dê-lhe mais alguns dias. Dê-lhe mais alguns dias. vale-riff pode oferecer é quer experimentar um animais selvagens não são minha especialidade nós vemos em nairobi wellington se em seu espetáculo houver qualquer sinal de sujeira eu garanto calma campeão calma não só me ofendo com a sua acusação como quero lembrar-lhe que por um dia você é meu empregado como você disse é o meu carnaval e você é alguém que eu empreguei para fazer parte dele limpo wellington se não vai desejar nunca ter visto este empregado não se preocupe este vai ser um rodeio honesto pode ser uma competição maravilhosa o que é que eu poderei ganhar interferindo no resultado oh sim eu estou ganhando bom dinheiro em cada entrada será um espetáculo de primeira classe isto é se vocês forem tão bons como dizem vocês são os únicos que podem enganar os espectadores não eu agora se me der licença ali é melhor nos esquecermos dele e nos preocupar com aqueles animais caras eu que o o o o o em nenhuma hipótese vai ao meu boxe durante o rodeio estarão me observando durante todos os minutos Procure desenvolver toda a atividade que puder antes do primeiro número Se souber agir, os gaúchos começarão a ganhar e as vantagens vão cair como frutas maduras Qual é a cotação? 15 a 1 Cowboys Ótimo Quantos já apostamos a esse preço? 5 mil libras até agora Esses gaúchos precisam ganhar Eles vão ganhar Não tenha dúvida quanto a isso O que vai fazer? Dopar os cavalos? É justamente o que Sinclair está esperando Não, Hanibai tem uma surpresa muito mais chocante para ele Ainda temos mais dois dias Quero que você faça o máximo de apostas que puder Tente todo mundo Negociantes, estudantes, políticos, todos que você conhecer Nada menos que 10 contra 1, certo? Se a minha aritmética está certa E sempre está Chegaremos perto de meio milhão Um pouco mais de meio milhão Assim que terminar com o comandante Reis Reis? Ele não tem tanto dinheiro Metade da renda, Sr. Allen Eu pretendo pegá-lo em todos os pários Quanto mais os cowboys perderem Mais o orgulho os fará apostar É um pequeno proveito extra Um dos meus prazeres pessoais Aos necessitados de todo o mundo Só ao término do rodeio clássico de domingo Saberemos ao certo Até agora a maior parte do dinheiro esperto Está em Jim Sinclair e no navajo John Henry O que é dinheiro esperto? Quer dizer que as pessoas com dinheiro pensam que vamos ganhar e apostam em nós Por que será? Vocês são os melhores Estou de partida para Nairobi Cadê o Jim? Está aquecendo o avião Ah, eu vou indo Divirtam-se vocês dois Isso eu posso prometer Bom Lúcia Bom Lúcia cover Se eu não venho lhe dizendo, temos que vir a Nairobi mais vezes Você vem o bastante Vamos sentar e tomar um drink Estou com você É o meu sonho de muitos anos Um rodeio africano Senhores, amanhã este sonho se tornará realidade Trapazes, lá está a sua grande história O cowboy campeão do mundo Descansando antes de fazer história Linda noite, não é? Parece que não está fazendo grande sucesso, John Dê-me uma chance Meu companheiro e eu acabamos de chegar e pensamos que talvez... Mas da mesma forma que vocês chegaram, eu creio que podiam Você é Jim Sinclair? Sim, sou Que coincidência Nós estávamos falando sobre o rodeio Ah é? Vocês estarão lá domingo? Oh, não perderíamos por coisa alguma Por que não vamos sentar e conversar sobre o rodeio? Poderiam ajudar com uma boa história Você cuidará disso Tome um drink Obrigado Nada de falar em rodeio, combinado? Ah, certo Se quiserem rapazes, eu os apresento Jim Sinclair e eu somos amigos há anos É mesmo? Eu gostaria muito Vamos Ah, veja quem está chegando Sim, meu velho Veja que resolveu vir mesmo Como vai? Quem escolheu este lugar? Não olhe pra mim Porte-se bem, Sinclair Os melhores lugares ainda não estão deditos Queremos bons comentários amanhã A vontade rapazes Jim Milt Kruger, Nairobi Times Ah, olá Kruger Vai vencer os gaúchos da manhã? Nós vamos tentar Nós nunca montamos búfalos selvagens É muito difícil prever o resultado Bernie Levine, United News E os boatos e briga entre vocês e os gaúchos Algo contra eles? Eles são ótimos cavaleiros, certo? Jim não é de falar por trás de ninguém É o bastante dizer que ele botou os gaúchos pra fora do rancho na segunda-feira É, escute o Wellington Então é coisa séria? Por que os esforçou? Houve alguma briga? Quem venceu? A um de cada vez, tá certo? Em primeiro lugar, não houve briga no dia em que eles deixaram a fazenda Em segundo, eu admito que não somos muito amigos Se há ressentimento, eu não sei Ficar nervoso não vai adiantar nada Primeiro o cartaz Depois dez minutos de louvores aos cowboys esta tarde, agora isso Esqueceu dos jornais da manhã? Os cowboys são franco-favoritos Mas nós vamos ganhar Nós sabemos disso Eles não Por que ele não nos apresenta à imprensa? Ora, vamos, Jim Ele tentou atropelar você Ele tentou atropelar você? Eu não tenho mais nada de dizer Um momento, rapazes, um momento Senhor Genevi Quer vir aqui, por favor, esclarecer um assunto com a imprensa? Esqueça isso, Jorge Não, não tenho vergonha de nada do que fizemos Nós somos melhores do que eles Vamos vencer amanhã Por que não devo falar com a imprensa? Os rapazes estão julgando que o rodeio inclui uma contenda pessoal Como se sente? Você e Sinclair brigaram? Por que tentou atropelá-lo? Ora, ora, vamos Dê uma chance ao rapaz Afinal, ele ainda não está acostumado à imprensa como o cowboy campeão do mundo Eu posso não ser o cowboy campeão do mundo Mas amanhã à noite estarei usando a sua fivela E ele estará cuidando das feridas Uma aposta por fora? Não sei por que eles são favoritos Nós vamos vencê-los em todos os páreos E quanto a briga? No domingo ele me acertou Eu não tive chance de uma luta justa Quando você quiser, Dene Aqui não, rapazes Podem resolver isso amanhã na arena Vamos, preparem uma boa história Vamos, Jorge Até amanhã, campeão Boa tarde, senhoras e senhores Bem-vindos ao rodeio de Nairobi Todos terão a oportunidade de assistir A Maravilha das Maravilhas no Presente do Rei Esta tarde, dois notáveis cowboys da América do Norte Jim Sinclair e John Hay Competirão com dois cavaleiros da América do Sul Jorge e Rui Dene Seu irmão continua nervoso, não é? É Parece que eu estou sempre pedindo desculpas por ele Ele não era assim tão estourado Mas desde que o nosso governo foi derrubado Ele vem dirigindo a resistência Nunca aprovaram nada, mas suspeitaram E expulsaram vocês? Sim Vocês podem voltar? Jorge sempre diz que voltaremos Mas eu sei que é só para me contentar Ele mandará o dinheiro que ganharmos para a resistência É tudo o que pode fazer Vocês acham que vão vencer, não é? É Boa sorte Obrigado Para você também Olá, boa tarde Boa tarde Faltam alguns minutos Já viu o jornal de amanhã? Sim, sim Eu soube do que houve ontem à noite Lamento pelo perdido Boa assistência Lotado Lotado, todos os lugares Imagino se isto será efeito da história do jornal Cumpriu a finalidade 7 mil litros O que é isso? Sua parte da renda Que beleza Uma boa soma, não é? Promotor barato de pesquisa Realmente A contagem será feita da seguinte maneira Primeiro lugar, cinco pontos Em primeiro lugar, três pontos Em terceiro lugar, um ponto E em quarto lugar, não marcar a ponto Sabemos que o público apostador se mostra muito animado Com a perspectiva de luta Entre Jim Sinclair E os irmãos gaúchos Jorge e Rui Derenice Todavia A expectativa é atenuada Pelos lances de comicidade Que assistem agora no picadeiro Nesta vida tarde Realmente, senhoras e senhores É um dia esplêndido Para o grande acontecimento do ano A multidão está em tempo Todos estão emocionados Com a expectativa da disputa Dois fantásticos competidores Da América do Norte Contra dois igualmente fantásticos Da América do Norte A primeira prova será de montaria Os competidores deverão ficar montados Doito segundos Para marcar o ponto Esse aqui é o seu Você vai ser o primeiro? Não, filho O meu está no último lugar Eu vou ser o último aqui Mas aquele é o maior Não, são todos do mesmo tamanho Eu sei o que você sente O nosso sempre parece o maior Ei, nada disso, Tigre Vamos Eu já montei todos do mesmo tamanho Isso é verdade Desculpa Ora, por quê? Você está aqui por minha causa É, eu acho que é a razão principal Mas uma coisa eu lhe digo Eu montaria por você em qualquer dia da semana Não me arrependi E não quero vê-lo triste, certo? Pode se machucar Não, eu não vou me machucar Oito segundos e estará terminado Eu quero que você fique bem calmo E sentadinho em cima daquela cerca Suba até lá e sorria Tudo vai sair bem Está bem Diga-me, comandante O senhor é contra uma pequena aposta? Não, não Desde que seja uma coisa razoável Normal Eu aposto nos gaúchos Levando uma vantagem de 10 contra 1 Hein, eu não duvido Eu aposto em Jim John Henry Pau a pau Pau a pau? Ora, vamos, comandante Os calbóis são grandes favoritos Viu, jornadas amanhã Estão contados a 20 contra 1 Ora, isso é um absurdo Como é que podem dar uma contração dessas? Nunca houve um rodeio africano Em quem que você se baseia? Bem, eu quero fazer uma pequena aposta Entre amigos Só para aumentar o inglês Dois contra Se quiser apostar Terá que ser pau a pau Está certo, comandante Mais quanto? Ora, vamos ver Que tal 3 libras por pai? 3 libras? Oh, que isso, comandante Deve ter mais confiança neles Eu estava pensando em mais ou menos Mil libras em cada pai Como? Bem, o máximo que poderemos perder Será 3 mil libras Bom, eu não tenho tanto dinheiro Pelo menos para apostar O senhor tem 7 mil libras de renda Sim, é isso Não, não, Wellington Eu não quero tomar o seu dinheiro Creio que fará uma coisinha Então, apostamos? É isso, você insiste Estão com a atenção voltada para a divisão número 1 Com Jorge Deleving Vamos 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 Vem! Vem! Muito bem! Vem! 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 Creio que não fui feito para isto. Aqui são oito segundos em sua vida. Tomara que não sejam os últimos. Na divisão número 2, John Hayley. Pode abrir! John Hayley! Você deve estar brincando. Eu sei que você é melhor que isso, John Hayley. É, espere a sua vez. Pecanja quando se sabe. John será melhor. Próximo competidor na divisão número 3. Rui Deneville. Quando quiser, Sr. Deneville. Agora! Vamos! Vamos! Aguente! Fique firme, por favor! Gostaria de fazer uma aposta a Parker em Cinclé? Mil libras como ele não se aguentará até a bandeira. É uma tolice da sua parte, mas se Jorge pode se manter, Jim tem que poder. Aposto? Aposto? Aposto, sim. Último competidor na divisão número 4. Jim Sinclair. Não, não. Não, não. Calma. O que são oito segundos na sua vida? Abram agora. Segure firme, Jim. Mostra pra eles como é que se monta. Isso. Mostra, Jim. Jim! Jim! Está bem? Eu perdi o fôlego. Vamos acabar com isto. Não vale a pena. Não. Dê-me alguns segundos para recuperar o fôlego. Eu estou bem. Estou bem. Estou bem. Resultado da primeira prova. Primeiro, Jim Sinclair. Segundo, George Dennery. Terceiro, Rui Dennery. Joe Haney tem um ponto. Saiu-se muito bem nesta prova. Sim, é verdade. Dois mil libras. Que tal o dobro ou nada na próxima? Oh, não, não, não. Mil libras. E outras mil em Sinclair contra George? Sabe, Wellington, não deve nem acanhar em tomar o seu dinheiro. Aceita. Vamos lá. Você está bem, Jim? Sim, sim. Eu estou bem, Jim. É. Ele não venceu. Depois ele caiu de cabeça. Não existe coisa mais dura do que a cabeça de um cowboy. Foi uma queda feia. Você está bem? É. Sim. Eu estou bem. Bom, rapaz. Não se pode derrubar um americano. Eu sou de Chicago. Meu nome é... Alex Alibal. Sou o chefe da saída. Jim Sinclair. A próxima prova é a da derrubada. Esta é uma prova de tempo. O relógio para quando as quatro patas do animal estiverem fora do chão. Primeiro competidor, John Wayne. Acompanhando estará Jim Sinclair. Por que você não descansa, Jim? Eu estarei melhor sozinho. Bem, como eu disse... Vamos, cara paliga. Vamos lá. 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 Solteiro. Solteiro, são trinta e dois segundos. Trinta e dois segundos. Acha que serve? Eu não sei. Nunca vi as marcas oficiais para uma prova desse tipo. Aquele animal saiu de um modo um tanto estranho, não? É, eu estou descadeirado. Grim! O que é, tia? Quem é aquele homem lá da serra? É Alex Hannibal, chefe da faída. É melhor você voltar para onde está. Louis de Lévy com Jorge de Lévy acompanhando. Abra o portão! Louis de Lévy, 17 segundos. Próximo competidor, Jim Sinclair, John Haney acompanhando. Jim, aquele homem! Agora não, tigre. Espero que o seu vá tão bem quanto o de Rui. Muito bem. Pode soltar. Jim! Aquele homem! Jovem quatro cliente! 15 mil! Marros! Insc полов! 13 segundos. Vá, 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 Vá! Mário, foi Denevi? Eu não sei. Próximo competidor, Jorge Denevi. Rui Denevi, acompanhando. Abre o portão. Sorte Denevi, 10 segundos. Bem, eu não sei se quero apostar na próxima. É, eu creio que você disse mil libras em cada prova. Mas é a especialidade dos cabos que vêm agora. Façamos o seguinte. Leme 10 contra 1 e eu topo. 10 contra 1? Olha, eu só tenho sete mil libras e não sei se posso dispor, Luciano. Olha, eu lhe dou sete contra um. É o mais alto que eu vou. Está combinado. Ótimo. Vamos, agora de pé. Levante-se. Ô, licença, eu volto já. Jim, o que está acontecendo? Jorge, Denevy e o seu sócio estavam fazendo trapaça com um choque elétrico em todos os nossos animais. O que está havendo aqui? Vamos, o povo está esperando. Vamos continuar. Você disse que venceríamos. Eu sabia que venceríamos. Jorge, por favor. Com a felícia gaúcha. Não com choques. Conte tudo, Jorge. Conte tudo. Depois que chegamos, como exilados, ele nos procurou e propôs pagar para trazer os nossos cavalos. É mentira. Não vai dar ouvidos a ele. Você fique quieto. Continue. Disse que tentaria convencer você a aceitar o rodeio. Escute, Jim. Eu devia ir ao rancho e provocar você. E foi. Eu sabia que venceríamos. Nunca pensei que ele fizesse uma coisa dessas. Creio que ele estava tentando garantir a aposta. Senhor Ruiz de Nevy, por favor, tome posição. Só dois pontos na frente. Mesmo com um choque. O senhor Ruiz de Nevy tem dois minutos para tomar posição ou desistir da prova. Venceu, senhor Sinclair. Nós desistimos. Oh, não. Espere um pouco, senhor de Nevy. Não vai desistir coisa alguma. Mas nós não podemos... Essa gente está assistindo um rodeio pela primeira vez. E, Gaúcho, eles vão sair daqui com um gosto limpo na boca. Vão assistir um rodeio, não uma farta. Você e seu irmão têm que engolir o orgulho. Voltem para seus cavalos. Precisarão desses pontos. Tenho razão, Sinclair. Você é um homem esperto. Vou lá. Ruiz. Pegue o seu cavalo. Nesta prova, senhores, os de Nevy usarão boleadeiras. Os novilhos devem estar no chão com as quatro fadas amarradas, antes do relógio ser parado. Abra o seu cavalo. Ui, Terevi, 18 segundos. Ah, bom tempo. Será difícil vencer. Terei que arriscar uma laçada longa. Você tem uma chance. Capricha. O vencedor dessa prova ganha cinco pontos. O perdedor, zero. Abra o portão. Vem, vem. Vem, vem. 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 Terevi, 18 segundos. 6 segundos. Agosto. . 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 Nós ganhamos! Nós ganhamos! É assim, tigre. Suba aqui, vá. O senhor não é o único senhor Sinclair. Talvez todos tenhamos vencido um pouco hoje. Ei! Oba! Tenho orgulho dessas fivelas, Samson. Fivelas de campeões não são fáceis de ganhar. Tem que ser conquistadas. Mas você disse... Eu disse muitas coisas. Muitas coisas falsas. Sabe o que é mais difícil do que ganhar uma fivela dessas? O que é? Viver a altura dela, depois de ganhá-la. Nós só paramos para dizer adeus. Voltam para a América do Sul? Algum dia, talvez. Ah... Você sabe de uma coisa, Gaúcho? Com muito trabalho e a fibra que vocês têm, vocês e a África poderão se dar muito bem. Quem sabe? Talvez haja um rancho de animais selvagens na Nigéria. Adeus, senhor Sinclair. Obrigado pelos ensinamentos. Adeus, amigo. Hasta la vista. Adeus. Adeus. O horizonte é mesmo muito grande. Em alguma parte, acharão um rancho. Esses Gaúchos são uma raça diferente. Sabe, eu nunca pensei que veria Jorge perder o orgulho. Ele não perdeu o orgulho. Apenas colocou-o em foco.